Ela joga rapida com força Novinho da net Solta malvada É o prince cachorrada Gosto muito dessa vida Pra saciar minha fome O desejo é mulher De calcinha de renda Um tremendo filé Quarto na minha cama Você vai sentir prazer Eu sou canibal E vou comer você Eu sou canibal E vou te Tu me gostou Ela joga rapida com força Vamo na via eu te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrepeta tá bunda no sexo não Sou canibal, sou canibal Carrepeta tá bunda no sexo não Só penetrado na tua buceta Mas você já fica bem que Ela joga rapida com força Vamo na via eu te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrepeta tá bunda no sexo não Sou canibal, sou canibal Carrepeta tá bunda no sexo não Só penetrado na tua buceta Mas você já fica bem que Sou calipão caripão 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 cari pe Florida do sexoanal Rapaz comigo zone hum podecer O mais drobo da pitcas TentEn Pra saciar minha fome, o desejo é mulher De calcinha, de renda, um tremendo filé Quarto na minha cama, você vai sentir prazer Eu sou, eu sou canibal, e vou comer você Eu sou canibal, e vou comer gostosa Ela joga rapida com força, vamo na via eu te falo legal Sou canibal, 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 com arrependo tanta bunda no sexo, não Sou canibal, sou canibal, com arrependo tanta bunda no sexo, não Só penetrado na tua boceta, mas você já fica bem cá Ela joga rapida com força, vamo na via eu te falo legal Sou canibal, 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 com arrependo tanta bunda no sexo, não Sou canibal, sou canibal, com arrependo tanta bunda no sexo, não Só penetrado na tua boceta, mas você já fica bem cá Sou o Calipão, 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 Carrepeta da puta no sexo anal Rapaz comigo, Zé Eno Beat, o mais pra puta puta aí Sou o Calipão, 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 Carrepeta da puta no sexo anal Tô apresentando a tua potência, uma potência, a tua ventura Tchau Tchau